Especial de Jojo Bizarre's Adventure... Ai... Bate meu dente... Especial de Jojo Bizarre's Adventure Parte 2 Vamos falar disso aí agora, se liga aí Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje vou trazer a segunda parte do especial de Jojo Bizarre's Adventure Mas já vai adiantando, é novo no canal? Se inscreve, já é inscrito, deixa um like É isso aí que ajuda o canal Se você não viu a primeira parte do especial, vou deixar no link aqui o vídeo O primeiro especial que eu fiz de Phantom Blood É bom você ver esse vídeo antes se você não viu para poder ver este daqui Então dê um confere em Phantom Blood e volte aqui para conhecer um pouquinho sobre Battle Tennis É muito importante conhecer um pouquinho sobre Phantom Blood, ok? Link na descrição Então hoje vamos dar continuidade à saga da família Joystar Comentando sobre Jojo Bizarre's Adventure Parte 2 Ou simplesmente conhecida como Battle Tennis A saga se inicia nos últimos capítulos do volume 5 e vai até o volume 12 Ou seja, foram compilados 7 volumes dessa saga de Battle Tennis Sendo inicialmente publicado em 1987 Foi finalizado em 1989 Mesmo mantendo a essência do seu antecessor Com vilões perversos e heróis com o braço da grossura da nossa cabeça A segunda parte conta com novidades e experimentações Mostrando que o autor Hirohiko Haraki não tinha medo de reinventar a sua obra Criando assim uma fórmula vencedora que fez Jojo ser o sucesso que é hoje E o protagonista dessa segunda parte de Battle Tennis é provavelmente o personagem mais carismático De toda a família Joystar, de todas as sagas de Jojo É um dos meus personagens preferidos E eu estou falando de Joseph Joystar Neto de Jonathan Joystar Protagonista da primeira parte que é o Phantom Blood Então hoje vamos falar de Joseph Joystar Apesar das semelhanças físicas, Joseph é muito diferente do seu avô Jonathan Enquanto Jonathan tinha uma nobreza de espírito como principal virtude Seu neto não poupa meios para fazer aquilo que achava certo Mesmo que seja algo que não se espera de um herói ou que seja algo desonroso Joseph não se importava com essas coisas Joseph é praticamente um delinquente daqueles mangás Jogado fora de um ambiente escolar E isso permitiu que o seu desenvolvimento fosse diferente do seu avô Jonathan O desenvolvimento do mangá toma um rumo totalmente diferente do que foi a primeira parte de Jojo Joseph é muito intolerante, leva algum tempo para ele construir algumas amizades Porém após conquistar essas amizades ele dá um imenso valor a todas elas Na verdade Joseph tem um grande coração, ele é uma pessoa boa Mas ele esconde isso muito bem a ponto de enganar essas pessoas que estão próximas dele Talvez pelo fato do protagonista ser tão bem desenvolvido O leitor pode achar que os vilões faltam um pouco mais de carisma Como teve Jill na primeira parte Então o Joseph foi tão bem desenvolvido, tão bem feito Que pode acabar ofuscando um pouco os vilões que são apresentados nessa saga Em Battle Tennis temos vilões extremamente poderosos Tão poderosos que eles poderiam devorar alguém do mesmo nível de Jill O nosso incrível vilão carismático de Phantom Blood Mas mesmo assim esses vilões não tem tanto destaque Talvez por um só, mas não consegue chegar ao mesmo nível de carisma de Jill Você provavelmente vai ler todas as sagas de Jojo E vai se lembrar de Jill quando terminar o último capítulo do último volume Talvez eu acho que por Jill dedicar uma boa parte de sua atenção ao protagonista Ter todo aquele vínculo que foi criado entre Jonathan e Jill O que fez com que esse vilão se destacasse mais do que os outros Mas temos o destaque do nosso protagonista Joseph E somente na parte 3, que eu vou fazer o especial também Tivemos outro personagem tão marcante quanto o Joseph Então falando um pouquinho da história A aventura de Joseph se passa 49 anos depois da história contada em Phantom Blood Escavações arqueológicas descobriram um ser petrificado com semelhança humana Porém muito superior em seu desenvolvimento Tudo isso em escavações arqueológicas no México Aquelas ruínas maias do México, sabe? Então foi achado lá essa figura petrificada E esse exemplar, depois de algumas análises Passa a apresentar sinais vitais E acaba recebendo o apelido de Santana É o nome do nosso querido vilão Santana Esse provavelmente é o vilão que mais se destaca em todos de Battle Tendency Devido a diversas circunstâncias Joseph acaba caindo no laboratório onde Santana estava sendo pesquisado E ao mesmo tempo Santana desperta, mas não está lá para fazer amizades E cabe a Joseph tentar parar Santana Mas mal sabem eles que esse é apenas o começo de um grande jogo que está para começar Santana é um membro de uma raça antiga Na verdade eram considerados deuses Existem mais deuses que estão petrificados E Santana vai tentar localizar esses deuses E fazer eles voltarem à vida São os criadores da máscara que Jill utilizou no primeiro Phantom Blunt Detalhe que Joseph ainda não tem os poderes Ele não sabe usar os mesmos poderes que Jonathan Mas com o passar do tempo ele vai acabar aprendendo o estilo de batalha de Jonathan Para poder combater esses deuses antigos Então a história de Battle Tendency mistura vampiros Com dominadores, com nazistas O Araki conseguiu misturar tudo isso de forma primordial E fazer uma história convincente e muito boa Você vai ler e vai ver que nada aparece fora de lugar Tudo no contexto se encaixa perfeitamente O traço de Battle Tendency não é muito diferente de Phantom Blunt Mas é em Battle Tendency que a Araki começa a arrumar Para o estilo que é tão característico em Jojo É onde começa sua evolução como artista Uma novidade são as famosas Jojo poses Conhece as Jojo poses? É mais ou menos isso Os personagens Jojo sempre estão com umas poses bem estilosas Sempre fazendo poses antes da luta Isso virou uma característica e foi em Battle Tendency que ficou bem evidenciado Em Phantom Blunt tivemos algumas mas passam despercebidas Em Battle Tendency parece que todos os personagens fazem uma pose Antes de fazer uma luta, antes de qualquer coisa Essas poses bizarras dão estilo próprio à obra Fazendo sempre o leitor se lembrar que é uma obra de fantasia Jojo Biza's Adventure Battle Tendency É uma leitura que não decepciona de forma alguma Com heróis carismáticos, combates incríveis, reviravoltas impressionantes É uma experiência diferente de Phantom Blunt Aonde brilha a mágica de Jojo Cada arco é uma história totalmente diferente Por ter uma trama distinta, você pode ler separadamente de Phantom Blunt Porém é legal você conhecer, claro, a primeira história de Jojo Mas você pode ler Phantom Blunt e ler Battle Tendency daqui seis meses Que você vai conseguir entender tudo facilmente Mas recomendo, não pule Phantom Blunt Já que ela vai trazer informações importantes para esse segundo arco Para o terceiro e para todos os outros recorrentes Phantom Blunt é essencial na leitura de Jojo E é ele que dá início ao arco mais famoso de Jojo Que eu vou comentar na parte 3 Então não pulem Phantom Blunt Então é isso galera Mais um especial, parte 2, feita de Jojo Espero que tenham gostado O próximo é o especial, a parte 3 Stardust Crusaders A saga mais famosa de Jojo A que fez o boom em toda a internet Onde deixou Jojo conhecido mundialmente Se você já leu Battle Tennis Ou assistiu o anime Deixe nos comentários o que você achou Para mim Joseph é o personagem mais carismático De toda a série Jojo Um personagem que ainda vai dar as caras em outros arcos Com certeza um personagem que vai ficar marcado também Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados, até mais e fui!